Capítulo 17 Fuga dos Compromissos Logo estávamos na casa de Lúcia Maria, que completamente desesperada chorava abraçada a roupa do filho de 17 anos e desencarnara por excesso de velocidade após uma noitada de álcool e droga. Aquela que os viciados dizem que não faz mal, a fraquinha. Droga é droga, como o nome mesmo diz. Umas são consideradas mais fortes, porque uma dose maior pode levar ao desencarne. As consideradas mais fracas vão matando pouco a pouco os neurônios, atingindo o sistema nervoso. Não há droga que faça bem. É droga, qualquer substância ou produto que altera as funções do organismo. O tóxico envenena e mata. A maconha, tão defendida ultimamente, faz do seu usuário um fantoche, que fala sem parar, que ora ri, que ora entra em depressão e sonolência. Tem sempre os olhos vermelhos, alucinações, distúrbios na percepção do tempo e do espaço. E isso porque dizem que ela não faz mal. Outros defensores da maconha dizem que ela não causa dependência física e não faz mal à saúde. E isso não é verdade. Ela provoca oligospermia, isto é, diminuição de espermatozoides no sêmen, que pode cair até 40% do normal. No usuário crônico, isto é, naquele que fuma vários cigarros por dia, todos os dias, sabemos que ela causa efeitos graves no organismo. O cérebro controla, entre outras faculdades, a inteligência, o raciocínio, ou seja, tudo o que depende da mente. A maconha provoca alucinação por alterar o funcionamento mental. Mas ali estávamos nós, na casa de Lúcia Maria, onde seu filho único, Pedro, não desenvolvera o sentimento filial. Sempre fora cercado de carinho, recebendo do bom e do melhor. Carro importado, quarto, com todo conforto. Enfim, ele era o dono da vida de seus pais, pedindo e ganhando. Nunca aprender a doar, sequer o respeito aos que o amavam. Lúcia Maria não tinha mais vontade de viver. O seu tesouro foi embora de maneira muito trágica. Abraçada aos pertences do filho, chorava desesperadamente. Notamos que o quarto estava sendo desmontado pelas tias e pela avó de Pedro, que encaixotava tudo. Só a televisão, o computador e a impressora ficaram naquele quarto. Com isso, Lúcia Maria chorava copiosamente, como se o filho estivesse indo embora outra vez. O homem, com medo de sofrer, desfaz-se apressadamente dos pertences daquele que retornou à pátria espiritual. Falou, Henrico. Irmão, muitos espíritas aconselham a família a doar tudo para os pobres, para ajudar seu ente querido. Falei. Henrico continuou. Porque ajuda o desencarnado é a caridade verdadeira. E nesses casos, caridade não existe, quando a família está se desfazendo de algo que não lhe serve e que lhe traz tristeza. Veja se eles vão dar a televisão, o sistema de informática. Não. O que estão dando são sapatos e roupas. Assim mesmo, os melhores serão distribuídos entre os parentes. Nos primeiros meses, essa doação de nada vale para aquele que partiu. Ao contrário, cada objeto seu que vai para outras mãos causa-lhe muita tristeza e, às vezes, até desespero. O que fazer, então, para ajudá-lo? A família pode sair nas noites frias, levando agasalho para os carentes que jazem na sarjeta. Visitar os hospitais onde crianças e jovens se encontram sofrendo. Ocupar seu tempo trabalhando para os nossos irmãos necessitados. Seria muito fácil salvar alguém que partiu apenas com a doação de seus objetos. Enrico, já vi famílias buscarem a casa espírita para levar comida ao pobre. Mas quando a saudade ameniza, eles somem do centro, esquecendo a caridade. Voltam a ser orgulhosos, vaidosos, egoístas e ávaros. Mas foi válido o tempo em que deixaram de pensar neles e buscaram Deus. O que aprenderam na casa espírita, jamais esquecerão. Oramos pela família de Pedro. Depois, cheguei perto de Lúcia Maria e a intuí a procurar uma casa espírita, onde encontraria consolo para continuar vivendo. Aquela mulher rica, bonita, bem cuidada, agora ali se encontrava diante da aflição. Ela, que só vitórias alcançara na vida, jamais imaginou que seu filho, de porte atlético, bonito e rico, pudesse desencarnar. Pensava ela. O único aborrecimento que Pedro nos dava era que ele não gostava de estudar, nem de trabalhar. Mas isso não era defeito. Com o tempo, ele iria trabalhar na empresa do pai. Para os pais, os filhos são sempre anjos. Porém, para alguns filhos, os pais são uns quadrados, que nada sabem da vida. Parecendo que me escutou, ela parou de chorar. Saímos e fomos até Pedro, que mesmo amparado, chorava e se retorcia de dor. Ele havia sofrido várias fraturas e seu cérebro fora amassado. Perguntei ao doutor Assif, que atendia no pronto-socorro. Como ele está? Em estado desesperador, pois parte do plano físico uma emanação tão forte que o está perturbando. Não existe um modo de isolá-lo? Estamos tentando, mas com tão pouco tempo de desencarne e a família se desfazendo das suas lembranças, cada objeto doado chega a ter ele em forma de desespero e perda. Então, não se deve doar os pertences do desencarnado? Sim, sempre devemos doar a quem precisa, não quando os objetos ainda estão muito vivos na lembrança daquele que repartiu. É triste assistirmos o que a família faz, doar para não guardar o que não lhe interessa usar. Quanto tempo acha o irmão que a família deveria guardar os objetos de Pedro? Uns seis meses, mais ou menos, do tempo de ele se recuperar um pouco. Pedro está muito mal? Sim, sua casa mental está péssima. Ele saía de uma orgia sexual regada a álcool e droga. E como foi socorrido? Os vampiros drogados não o pegaram? Hoje estão ocorrendo tantos desencarnes por drogas e álcool, que os raiosinhos estão sempre atentos para o socorro. Acho, Assif, que os doidões da espiritualidade, não estão dando conta de tantos viciados que vêm desencarnando, não concorda? Ele e os meus amigos riram. Enrico respondeu, Luiz, então você julga que os espíritos viciados estão ficando fartos da droga, de tanto vampirizar os encarnados que para que voltam por causa do tóxico? Eu acho, Pedro, que é Pedro, doidão, maluco, está num pronto-socorro, é verdade, mas sendo cuidado pelos bons espíritos e por médicos como Assif e o que ele fez de bom. Drogou-se e abusou de menininhas, jamais teve um gesto de carinho por alguém, era vaidoso, egoísta e o orgulho sempre lhe fez companhia. Sim, Luiz, mas não se esqueça que todos somos filhos de Deus e existe alguém que ora por ele e que sempre ajudou os pobres. Venha aqui, quero lhe mostrar algo. Fim da primeira parte Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida A eterna desventura deister